Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Qual o comportamento estrutural deste pilar com relação a essas vigas em concreto armado? Antes de nós começarmos, hein? Sendo o dedo no like aí e não deixem de se inscrever no canal Engenharia na Prática! Muitos me questionaram a respeito da vinculação estrutural. Qual o comportamento deste pilar circular que lhe afunila e todo o conjunto de vigas fica apoiada sobre dois pilares? Um deles aqui eu mostro para você. Então qual o comportamento que está acontecendo aí? Por exemplo, como você observa aqui, temos um pilar circular mais ou menos que sai do chão, da base. Ele, mais ou menos em torno de 30 centímetros de diâmetro, ele afunila e chega no topo. Ele apenas fica encaixado a uma circunferência e todo o conjunto de vigas está sendo descarregado sobre essa pequena circunferência. Bom, aqui nós temos um claro exemplo de uma estrutura rotulada. Uma estrutura articulada que você já sabe que trouxemos aqui no canal. Por exemplo, quando você olha essa estrutura, como aqui observa, ao fundo você vê que ela está engastada à parede e na frente ela está bi-apoiada. Ou seja, bi-apoiada no pilar da esquerda e bi-apoiada no pilar à direita. Aqui, estas vigas, elas não transmitem momento fletor para o pilar. Esse pilar aqui no topo, ele sai com um vergalhão de 16 milímetros, parecido com o conceito pré-moldado. E a viga, nesses dois pontos, ela é encaixada dentro desse vergalhão de 16 milímetros e fica totalmente bi-apoiada. Do lado esquerdo, do lado direito. Uma estrutura, repito, articulada, rotulada. O pilar tem apenas a função de receber a compressão axial. As vigas, elas não transmitem momento para os pilares. Mais uma vez dizendo, aqui nós temos um claro exemplo de uma estrutura bi-apoiada, rotulada, estrutura articulada. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!